A pesquisa contratada pela RIC TV Record mostra que Beto Luniti, do PSD, lidera a corrida pela Prefeitura de Toledo, na região oeste. O novo levantamento do Instituto Opinião aponta para a possibilidade de reeleição, com ampla margem para o atual gestor. Vamos então aos números. No cenário estimulado, que é quando os nomes dos concorrentes são apresentados para os entrevistados, o candidato à reeleição Beto Luniti, do PSD, lidera com 52,5% das intenções de voto. Na sequência, aparece o candidato Mário Costenaro, do Republicanos, com 26,9%. E, por último, vem a candidata professora Neuci Welter, da Federação PT, PV e PCdoB, chegando a 11,4%. Brancos e nulos somaram 0,7%, outros 5,3% dos entrevistados se declararam indecisos e 3,2% não quiseram opinar. A pesquisa também questionou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Olha só, e neste cenário, a candidata professora Neuci Welter é quem lidera o índice de rejeição, com 48,2%. Já Mário Costenaro tem 31,1% de rejeição, enquanto Beto Luniti atinge 18,7%. 16% dos entrevistados afirmam não rejeitar nenhum dos candidatos e 5,8% não souberam ou não opinaram. A pesquisa, contratada pela RIC TV Record, foi feita pelo Instituto Opinião a partir de entrevistas com 600 eleitores com mais de 16 anos, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número PR-07779-2024. deu o esperado lá em Toledo, o prefeito vinha de uma gestão já aprovada, segundo as pesquisas, e agora vai ter um caminho tranquilo, pelo menos segundo os números, nesta reeleição. Ele tem ali 50% dos votos quase, quando a gente considera os válidos, bem mais de 50 inclusive, considerando os válidos, e a rejeição dele é a menor, tem 14% ali. Toledo tem um perfil bem conservador, tanto é que o grupo de esquerda mais consolidado ali em torno da professora Neussi Welter, e o sobrenome não é por acaso, ela é parente direta do Elton Welter, que é deputado federal pela região, não consegue passar ali dos 10%, 11%, que é a fatia do PT na cidade. Então, pelo andar da carruagem, o Beto Luniti vai se reeleger sem maiores problemas lá em Toledo, que é uma cidade-chave do estado, viu Manu? É uma das principais cidades do agronegócio do sul do Brasil. É, e a gente vê ali também nos índices de rejeição, como a candidata da Federação do PT tem um índice de rejeição muito grande, ou seja, que dificulta que ela cresça nos índices de intenção de voto. Ela chega a quase 50% de rejeição, ou seja, de pessoas que falam que não votariam de jeito nenhum na candidata da Federação do PT lá na cidade de Toledo. Parece que a situação é bem tranquila ali para o atual prefeito, justamente por conta do índice de rejeição dele também ser o mais baixo. Mas, claro, pesquisa mostra ali a tendência de momento e a gente tem que esperar o resultado nas urnas que vêm lá no domingo.